Bem breve, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nesse ano de 2023, um levantamento sobre o nível de liberdade de expressão promovido pela organização não governamental, artículo 19, indicou que o Brasil ocupa apenas o 87º lugar em uma lista composta por 161 nações. Nas Américas, entre os 21 países, somos o 16º. São números lamentáveis, presidente, porque demonstram, sem sombra de dúvida, que severas ameaças pairam sobre a nossa democracia. Hoje está todo mundo com medo. Eu caminho pelas ruas, as pessoas têm medo até de voltar a fazer as manifestações. Como parlamentar e representante do povo e dos Estados Federados, as restrições tornam-se ainda mais preocupantes. Como é que pode um senador da República, de forma monocrática, ter um outro poder interferindo nos trabalhos do Senado Federal? Como parlamentar e representante do povo e dos Estados Federados, a restrição torna-se ainda mais preocupante. Isso porque necessitamos nos comunicar com os eleitores e com a população em geral, informando-os sobre as realizações do mandato, as atividades em que nos inserimos, e o nosso posicionamento sobre os temas de interesse coletivo, como, por exemplo, a reforma tributária e tantas outras pautas importantes para o país. Eu, hoje, não tenho condições de falar com os meus eleitores e debater sobre a reforma tributária. Simplesmente, o ministro do STF, presidente, senador Gerão, o ministro do STF, ao me calar a tirar minhas redes sociais do ar, a me impedir de dar entrevista, a me impedir de entrar ao vivo e tantos outros impedimentos, censuras graves, ele está me impedindo de trocar informações com os meus eleitores, como e de que forma eles querem que eu os represente na reforma tributária. Eu não tenho diálogo com meus eleitores mais. O que eu vou saber? Eles querem o quê? Que eu voto sim ou não? Não sei. Como é que o ministro, de forma com decisão monocrática, quer dizer, ele sozinho determina a censura de um senador da República. Não é o Marcos Duval, é o de um senador da República. E com argumentos, senador Gerão, impressionantes, argumentos que eu vazei uma informação da ABIN, do relatório sigiloso. Ele, esse relatório, já não estava mais sigiloso desde o dia 9 de maio. Outro ponto, por eu ter dado várias entrevistas antagônicas, claro que eu dei várias entrevistas antagônicas. O meu foco e o local onde eu tinha que dar a versão verdadeira, sem brecha para nada, era na Polícia Federal, e assim eu fiz, de forma voluntária. A partir desse depoimento na Polícia Federal, eu não dei mais entrevista. E aí, vale ressaltar aqui, Gerão, talvez, tenho quase certeza que todos os senadores não sabem disso. Eu vou ler aqui o inquérito 2332 do STF, que botou o seguinte, sobre a nossa proteção em poder falar, eu só tenho esse canto aqui agora, duas vezes por semana. É só aqui que os brasileiros capixados conseguem me ouvir. Mas diz o seguinte, enquanto no inquérito, o ministro falou que, como eu dei várias versões antagônicas, então eu estou proibido de dar entrevistas, aparecer e tal, tal, tal. Olha a decisão do STF, no inquérito 2332. A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também, também, repetir, também abrange, vou repetir de novo, também abrange, sobre seu manto protetor, as entrevistas jornalísticas, as entrevistas jornalísticas, a transmissão para a imprensa do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos na Casa Legislativa, e as declarações feitas aos meios de comunicação social. Eis que tais manifestações, desde que vinculada ao desempenho do mandato. Ou seja, eu, na execução do meu mandato, por pertencer a uma comissão de inteligência, fazendo o que atribui a minha função, o ministro, simplesmente, me colocou no inquérito das fake news para me calar. E eu estou calado há 70 dias. 70 dias. E eu não consigo entender por que o Senado Federal ainda não saiu em defesa de um senador que foi calado de forma monocrática e com a censura prévia. Ou seja, é como se eu estivesse te prendendo, senador Girão, por um crime que pode ser que no futuro você faça. Aí eu te prendo logo. Aí você vai dizer, mas por que eu estou sendo preso? Pode ser que daqui a alguns anos você cometa um crime, então você já está preso. Censura prévia. Essa interação, além de prestação de contas, que também o meu site pessoal, marcosdoval.com.br, que eu uso, que eu tenho há mais de 20 anos, também foi tirada do ar. Materializa o princípio da representação, lhe confere a transparência quando prestamos contas dos recursos que enviamos para o nosso Estado e configura um dever de todo o parlamentar. Ou seja, eu tinha essa conta, marcosdoval.com.br, para prestar contas de cada centavo que foi enviado ao Espírito Santo com o conhecimento do Ministério Público. Esse site está fora do ar. Eu estou 70 dias sem poder mostrar à sociedade capixaba, aos brasileiros, o que está se fazendo com o recurso que eu encaminhei para lá. Hoje, essa comunicação é muito dinâmica e torna-se fundamental para o exercício do mandato, pois ela tende a se realizar nos meios de comunicação, de massa, nas plataformas de mídia digital, nas redes sociais de modo quase instantâneo. E essa comunicação ágil gera um feedback importantíssimo, capaz, por exemplo, de medir a repercussão de um tema, muda os rumos de um debate ou gera uma interpretação mais correta dos anseios de nossos representados. Cabe sempre lembrar que qualquer obstáculo ao pleno exercício das atividades que são prerrogativas dos parlamentares. É prejudicial à democracia. Nós temos o ministro que não está obedecendo à democracia e o nosso... e a nossa Constituição. É inacreditável, senador Girão. Não é algo que geralmente acontece, não. O que se colocou ali foi sabatinado pelo Senado para fazer a proteção e proteger o que está na Constituição é o primeiro que está violando a Constituição. E há fartas provas sobre isso. Quase 100% o exercício do mandato que resulta no voto direto e se constitui expressão maior da soberania popular. Não se trata ainda de questões individuais, pois, ao contrário, as restrições, limitações e barreiras tendem a se espalhar por todo o Parlamento e pode chegar a cada um que ousa desagradar seja o lado A ou o lado B, seja a direita, seja a esquerda, seja a direita, a centro-esquerda. Todos nós estamos propícios agora. Houve agora com essa decisão sobre interceder e me calar diante da função que é de senador da República. Fiscalizar, aceitar qualquer cerceamento à liberdade de expressão resulta em um abalo à democracia. Um abalo à democracia. A mesma, o mesmo ministro que diz que está protegendo a democracia é o mesmo que está abalando a democracia e nos impede de manter uma comunicação ativa disseminada pelo povo. Eu não tenho mais diálogo com o povo. Há 70 dias, todos nós sabemos como é importante ouvir e falar com quem está na ponta. A gente precisa escutar quem está lá na ponta, que nos elege também, para que possamos representá-los. Hoje, há 70 dias, eu estou sem poder representar os capixabas. Peço aqui minhas sinceras e mais dolorosas desculpas, mas estou lutando para que esse direito que está na Constituição seja me devolvido. Todos nós sabemos como é importante ouvir e falar. Isso, como eu repeti na ponta. Por isso, fomos dotados pelos constituintes da chamada imunidade parlamentar. senadores, sabe quanto eu vou ter que gastar para poder me defender? 250 mil reais. Os advogados me cobraram para me defender de algo que a Constituição me permite fazer, que está escrito na Constituição, qualquer um, pega a Constituição, abre aí agora, está escrito que cabe ao senador. e ele simplesmente tirou todas as minhas comunicações do ar. Eu não estou nem dizendo que na Constituição dá a entender, que na Constituição é só complementar. Não, está escrito na Constituição. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Senado Federal e todos nós senadores estamos num limbo no qual não sabemos hoje de fato a nossa imunidade nos protege diante das nossas falas, opiniões e votos, conforme, inclusive, já é entendimento firmado, vou repetir, no STF, inquérito 2.332, onde está claro que, abro aspas, decisão do STF, a cláusula de inviolabilidade, quando eu crescer eu vou aprender a falar assim, constitucional, que impede a responsabilização penal ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também, espero que todos escutam, também, abrange sobre o seu manto protetor, as entrevistas jornalísticas, o ministro, ele me coloca aqui, como produção de fake news pelas entrevistas que eu dei, e foi o motivo de fazer busca e apreensão na minha casa, saíram apenas com um disquete, com um pendrive, a transmissão é permitida para a imprensa do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos na Casa Legislativa e as declarações feitas aos meios de comunicação social, ou seja, o STF também determinou que as redes sociais estão também protegidas. para concluir, senador Marcos Duval, que os colegas... ...eis que tais manifestações desde que, claro, vinculado ao desempenho do mandato, como natural projeção do exercício das atividades parlamentares, doutrina precedente, porque se hoje um senador está censurado, o que garante que vossas excelências não serão brevemente também censurados. Eu tenho quase certeza, senador geral, que você vai ser o próximo, porque você está lutando contra isso também. Daí, senhor presidente, o apelo que faço a essa Casa para que se possa corrigir uma interpretação errônea e descabida de se calar um senador da República que estava exercendo as suas prerrogativas e não cometeu nenhum crime. Não cometeu nenhum crime. Não cometeu nenhum crime. Desafio quem provar que eu cometi algum crime. Foi alvo de busca e apreensão e apreensão apreensão por fiscalizar. Nunca é demais destacar, senhor presidente, que ao ser censurado sequer tive o direito de me defender antes a censura, muito menos depois de censurado. Eu não pude entrar na rede social para dizer o que aconteceu, não pude dar entrevista para dizer o que aconteceu, não estou podendo até hoje dizer o que de fato aconteceu. E não foi por corrupção, não foi por lavagem de dinheiro, não foi por crime, não foi por nada, foi por exercer a minha atividade que está na Constituição. Digo isso porque não posso explicar aos meus eleitores, terminado, presidente, na sua grande maioria, meus seguidores nas redes sociais, o que de fato tem acontecido comigo no meu mandato e com a minha vida pública. São cinco milhões de seguidores que não sabem o que aconteceu com o senador Marcos Duval. Torna-se imperativo que essa casa possa se manifestar de maneira institucional para garantir o cumprimento das normas constitucionais que garante não só a mim mas a todos os senadores que ao serem eleitos democraticamente tiveram garantia a inviolabilidade civil e penal repito de quaisquer de suas opiniões e palavras e votos. Senhoras, senadoras, senadores, eu apelo a todos os colegas que estejam unidos no objetivo de defender as nossas prerrogativas de nossos mandatos. Estou certo de que assim além de estarmos preservando a Constituição contribuiremos para criar um ambiente político muito mais saudável e também menos conflituoso. E aí eu pergunto antes a responsabilidade dessa tensão partia-se da narrativa que era do ex-presidente. O ex-presidente não está mais no cargo, não é mais o presidente do Brasil. E o STF continua esticando a corda. Então, quem que era o responsável? Aí eu aproveito aqui a presença, a chegada do presidente Rodrigo Pacheco. presidente, eu peço encarecidamente, como eu tenho pedido quase todos, que o senhor possa interceder junto ao STF para que me dê os equipamentos de trabalho para que eu possa, como senador da República, perguntar aos meus eleitores o que eles querem que eu vote na reforma tributária, o que eles querem que eu represente, que projeto que eu tenho que continuar. Eu estou cesseado disso para uma para uma fala de que eu dei várias entrevistas antagônicas, sendo que o STF do inquérito 2032, ele me dá o direito e a proteção de entrevistas jornalísticas, transmissões para a imprensa, conteúdos pronunciados, relatórios, declarações feitas pelo meio de comunicação social, manifestações e todos os outros prerrogativos, também se estende à rede social e à televisão e à imprensa tradicional e eu fui, teve busca e apreensão na minha casa porque eu publiquei o relatório da ABIN que já não estava em sigilo, primeiro, porque ele tinha sido alterado, então ele foi falsificado, segundo, porque em maio a PGR pediu a quebra do sigilo e o próprio ministro já tinha comunicado que não havia mais sigilo no documento e ele me acusa aqui de violar, de tornar público o documento que seria sigiloso, então, gente, para encerrar, eu não tenho o inquérito, se pegarmos o inquérito, ele é praticamente uma defesa minha, eu só poderia mudar o investigado para a testemunha que ele estava pronto, porque não tem absolutamente nada de crime sendo imputado, botaram, ah, descobrimos uma, senador Girão, o envolvimento, documento CPMI, pronto, pegamos, senador Duval estava ajudando, estava incentivando o ato antidemocrático, sabe o que tinha dentro da pasta, senador? Na pasta, escrito documento CPMI, tinha os ofícios que eu mandei para Rosa Weber, os documentos e os ofícios que eu mandei para a PGR, para o Aras, que eu mandei para o presidente aqui do Congresso, que eu mandei para o ministro Alexandre de Moraes, todos os ofícios requerendo e questionando o que foi feito, o que não foi feito e o que poderia ter feito e pedindo a imediata prisão de quem deixou o fato acontecer, como é que eu, se eu estivesse envolvido, eu iria provocar o STF para de que forma urgente prendesse os culpados. Não faz sentido nenhum. Então, para concluir, senador, Marçom, é a nossa vivência que nós estamos passando pela ditadura da toga e aí eu peço aos meus pares para que me ajudem, que peçam, que reforcem com o nosso presidente para que seja restituído todos os equipamentos para eu poder voltar a exercer a minha função de senador e representar os capixabas e os brasileiros. Obrigado e desculpa pelo tema. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. desculpa e desculpa e desculpa e desculpa